É que nem eu falei, eu não assisti o vídeo ainda É... Foi um dos maiores privilégios da minha vida Nossa, foi muito gostoso É... O roteiro, fit é a participação É... Fazer collab é uma coisa muito boa Eu adoro o Dante, vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo, vai React do React do React Vamos dar uma olhada Bom, é, eu já sei o roteiro do vídeo, né Só que tem uma parte que eu paro de falar Que quando eu faço um... Vai tomar no cu E levanta, tá ligado? Que essa parte em diante Aí eu não sei nada que o Dante falou, tá ligado? Porque aí era a parte dele Que era pra ele dar o pneu dele, tá ligado? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada Vazamentos Se você é da comunidade de Genshin E acompanha redes sociais Em algum momento, certamente Você deve ter ouvido falar sobre vazamentos Também conhecidos como Leaks, que é basicamente Vazamentos em inglês Não sei, o pessoal gosta de parecer cult Mas enfim, o que seria um vazamentos? O que seria um vazamentos? Na teoria São basicamente informações Que ainda não foram liberadas Pro público Não sei se vocês sabem Mas a Royalverse Tem um servidor de testes Onde eles colocam Tudo que vai ser lançado Na próxima atualização Sabe uma coisa engraçada? Tipo, é... Eu vou pôr minha opinião, né Em cima do vídeo, né Eu fico vendo o pessoal Reclamando de vazamento do Genshin E eu respeito, tá ligado? É normal Não tem problema A pessoa não lançar de vazamento É normal Só que o que eu acho engraçado É porque, por exemplo Sabe o Peter do A-Nerd? O A-Nerd é um dos maiores canais Do Brasil E um dos maiores do mundo Tá ligado? Tipo, da cultura pop E vocês já viram como que O que mais tem no canal dele É vazamento E tipo assim Os vazamentos De que tem Tipo Ah lá Tipo, ele bota imagem Tipo assim Ele, ele Mano, ele tá mexendo com a Sony E com a Marvel Ele posta vazamento explícito Ele fala sobre E eu não vejo ninguém reclamando Tá ligado? Tipo, e eu não vejo ninguém Com medo de processo Tipo, olha o Japeta O Jaqueta já perdeu o canal dele Aí por causa justamente disso Tá ligado? De Desse negócio de vazamento Aí a Royal Versace vai lá E deu três strike nele Mano, como é que a Marvel E a A Sony Não der esse processo no A-Nerd? Tipo Ele pode vazar Tipo A Marvel e a Sony Que são empresas Deus estrelado De grande Deixa ele vazar E uma empresa que nem a Royal Versace Não deixa É muito bizarro Tá ligado? Tipo E é que nem eu falei Eu não vejo ninguém reclamando E ele faz isso com muita frequência Eu já falei isso aqui na Na live até Que eu só posto No máximo Dois vídeos de vazamento Por patch E depois Quando tem mais dois vídeos Eu excluo os dois antigos Porque aí se a minha Royal 10 strike É só dois Tá ligado? Aí ainda dá pra eu salvar o canal E não perco Tá ligado? Mas tipo Eu nunca posto mais de três vídeos Justamente por medo E lembrando que eu não mostro nada Eu boto uma gameplay Tipo do Cazuza jogando E falo Falo o vazamento Tá ligado? Só É uma Ou então eu uso o Pint Como eu já Até no vídeo lá sobre Dendro Eu usei o Pint Só que o que eu acho incrível É porque Daqui eu não vejo ninguém reclamando Mas por que que do Genshin não pode? E aqui é 10 mil vezes pior Sei lá É assustador Tá ligado? Eu não sei Por que que acontece isso Assim algumas poucas selecionadas pessoas Podem testar esse conteúdo E dar o feedback pra empresa Se algum personagem tá muito forte Ou tá muito fraco Basicamente pessoas que testam o beta do jogo Antes de sair pro público Mas apesar dessas pessoas terem assinado um contrato com a empresa Ainda assim elas gostam de deixar escapar algumas coisas Seja pra amigos próximos Ah sobre vazamento de história Quem me conhece e acompanha o canal sabe Eu não posso vazamento de história Eu já falei que eu acho escrotal Eu não posso vazamento de história E quando vai ter alguma coisa que pode ser o mínimo spoiler possível Eu falo ó Vou falar agora uma coisa que pode ser o mínimo spoiler possível Quando teve o vazamento da Raiden ser um boss Eu pensei Bom isso aqui pode ser um vazamento da história Aí no vídeo eu falei assim ó Teve um vazamento aí que pode envolver um pouco da história Então quem que não quiser ver Pule 20 segundos o vídeo Aí lá eu já não vou mais tocar nesse assunto E foi exatamente o que eu fiz Aí eu fui e falei ó A gente vai ter a Raiden Boss Só Nem era um spoiler da história tá ligado Mas tem gente que não gosta de saber Aí eu falei pro pessoal pular Tá ligado Mas eu já falei que tipo O vazamento que eu apoio foi até a sátira do vídeo tá ligado O que eu apoio é o banner Pra gente saber o banner pra juntar gema Porque nós não tem condição de caixar tá ligado A gente não tem condição de caixar Esse é o motivo tá ligado Mas tipo Eu respeito quem não gosta tá ligado É normal Só que tipo Eu acho que o jogo dá pouca gema demais Pra quem se diz Que gosta tanto de ajudar os players tá ligado Só isso entendeu Outras pessoas em geral Assim essas informações que podem ser verdadeiras ou não Acabam se espalhando pela internet E isso seria um vazamento Também tem outras formas de vazamento Como pessoas que pegam arquivos do jogo E desmembram esses arquivos Até achar alguma coisa escondida Isso é o que mais acontece Tudo começou de forma leve Tipo eu só queria experimentar como que era Aí eu vazei um personagem Mas era pra ser só um Só que a sensação foi tão boa Tantas visualizações Quer dizer Tantas pessoas felizes Resultados positivos Aí no fim É estranho eu ouvir minha voz Sem música no fundo Aí eu conseguia vazar eventos Regiões Tudo que ia vir Itens Skins Os personagens de várias e várias atualizações no futuro E isso me deixava fascinado Eu queria mais Eu queria mais Eu nem tinha percebido Mas quando eu vi Eu já tava vazando coisa de cair em riar Ah e só pra deixar bem claro Que eu não tenho nada contra nenhum vazador Ok Até tenho amigos que são Péssima escolha de frase hein Paimon Me deixa E aí JV Que guarda quebrada Pior que foi incrível mano O Dante falou assim ó Você vai incorporar um personagem Que vai ser viciado em vazamento Aí eu falei assim Perfeito Eu vou me vestir igual um ladrão Só que eu já me visto assim naturalmente Olha o meu look agora É que nem eu falei Já é o meu figurino natural É o mendigo Já é o meu Então eu só botei a toa que fui eu mesmo Não muito depois do lançamento de Genshin Impact Uma espécie de vírus começou a surgir Não exatamente um vírus como em uma doença Mas uma espécie de vício em vazamentos Quem é infectado por esse vírus Acaba não conseguindo mais aproveitar as coisas novas que chegam no jogo Pois assim que algo é lançado Eles perdem instantaneamente o interesse E vão buscar coisas que virão na próxima atualização E isso acaba virando um ciclo sem fim Mas não se preocupem Porque hoje chamamos aqui um leaker profissional Para responder algumas perguntas E deixar mais esclarecido pra vocês os perigos dessa vida Ah uma coisa que eu achei muito interessante Eu fui ler os comentários do vídeo né Quando ele tinha acabado de postar Tinha um comentário que eu achei bem legal Que ele falou assim Eu acompanho o Killua porque A maioria dos lançamentos ele acerta E geralmente ele só traz quando é de confiança mesmo Eu falei caramba que legal Que legal tipo Eu não acredito que eu De alguma maneira Tenho um ponto de confiança Tá ligado Então rapaziada Eu vim aqui pra mostrar pra vocês Que os leakers também tem sentimentos Entendeu Tipo tem muita gente que olha pra gente Com mó preconceito A gente sofre mó hate gratuito Aí pô Eu não consigo nem deitar no travesseiro Pra dormir normal Pra ter uma boa noite de sono Tá ligado A gente sofre até perseguição policial Aí né Tipo Quer dizer Acho que não é policial Acho que é empresarial Porque é uma empresa É a Royover Enfim Vocês entenderam Ô nós faz mó corre aí Tá ligado Mó trampo pesado aí Pra conseguir essas informações Pra trazer pra vocês E é um negócio mó difícil Tá ligado Eu tenho que ir lá no Twitter do cara Aí eu tenho que ler Mano Eu tenho que ler Aí não só isso Eu tenho que pegar E trazer pra um vídeo Aí eu tenho que ler O que o cara escreveu E ainda tenho que falar Mano É muito difícil cara Eu tenho que ler o texto Que os caras escrevem mano Fora buscar as fontes Tá ligado Nossa cê é louco Nós temos que ir lá no fornecedor Pra pegar o produto assim Ver se é de qualidade Pra trazer o produto bom Entendeu Essas partes assim Foi tudo eu Tipo Essa parte assim Isso não tava no roteiro Era eu incorporando Meu lado chavão mesmo Tá ligado Era eu cê é louco Tem que buscar lá no fornecedor Tá ligado Porque eu tive um amigo Que ele era desses lados assim Tá ligado E ele falava exatamente assim Ele falava Não pô Tem que buscar lá em cima Tá ligado Por causa que os cria Os cria vem direto Entendeu Aí tem que ser um produto bom Tá ligado Ele falava exatamente assim mano É uma tortura Mas nós conseguiremos As informações privilegiadas Teve até uma vez mano Que eu consegui Uma lista com 15 vazamentos Diferentes aí Vocês lembram disso? Nossa Eu realmente fiquei impressionado agora E quantos desses vazamentos Vocês acertaram? Dois Incrível né Não 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 Pode falar Pode falar Confia no pai Confia Era essa lista Que dizia Que eu coletava almas Da minha ult Essa parte aqui A gente discutiu Na calma Foi muito legal Aí a gente discutiu Na calma Aí eu falei assim Teve uma lista de vazamentos Que saiu um tempo atrás Aí eu falei Ah lá falava que o Ito Iria coletar alma Na ult Eu comecei a falar tudo Eu até falei da Iaimiko Que não sei se vocês lembram Mas falava que a Iaimiko Ela ia bater fogo E a Eletro junto mano Essa época foi incrível mano Demais Mas era mentira infelizmente Eu também Estava esperando uma skin Por causa dessa lista Uma pena Que era mentira Tanto a minha Quanto a do Xiao O Xiao ficou bem deprimido I tried so hard And get so far Yeah yeah Parece até que eu mesma Fiz essa lista Meu irmão Mas essa lista inteira Foi uma pegadinha Hardcore E tava escrito nela Que eu ia ser um Hidro de espadão Garai Mano é incrível Como que o Dante Consegue ser super original Né mano Eu nunca tanco Esse Hayato zóio mano Da onde ele tirou Essa ideia mano É muito bom Cara Meu Deus do céu Imagina Eu de espadãozinho Bom já deu pra ver O grande esforço Que você fez Com essa lista maravilhosa Mas enfim Como você já deve ter percebido Eu trouxe algumas pessoas Aqui para fazerem perguntas Nossa é verdade A Ryden pagava o tempo Eu devia ter falado isso Né velho Quantas a você Se você puder responder elas Beleza mano Sem B.O Sem B.O Tranquilo Sem problemas Muito bem então Podem começar O despenhadeiro É tão fascinante Quanto eu me lembro Mas onde estão aqueles Que vazaram ele De forma errada É De forma errada Não sei do que você tá falando não Os vaza Mas essa aqui foi incrível né Toda atualização Falava que ia ter o despenhadeiro E que ia ter envolvendo dentro Tipo Eu lembro do New Geek Vazando o despenhadeiro Desde a 1.1 O New Geek lá Tipo lá na 1.0 O New Geek não Vai vir na 1.1 Aí não Vai vir na 1.2 Vai vir na 1.3 Na 1.4 Na 1.5 Na 1.5 Sempre foi assim E não Vai vir dentro Vai vir dentro Vai vir dentro E nunca veio Tô ligado E quando veio Não teve nada a ver Com o dentro Porém Ele só veio mesmo Na 2.6 Muito tempo depois Mas aí ó Tá vendo A gente é tão bom Que a gente vazou Com um ano De antecedência mano Pra poder ajudar mais ainda Vai dizer que a gente Não tem uma informação Da hora A sua analogia É tão burra Quanto eu me lembro E essa frase Nem mesmo Tem um mas Ela é apenas Burra E ponto Tá bom então Macho Me diga onde está A Yaka grátis Que vocês disseram Que estava confirmado Ai mano Que saudade Da Yaka grátis No R42 Mano Nunca vou esquecer De eu falando Pro amigo meu Falando assim Não Eu estou juntando Gema pra Yaka Ai ele falando Lá no lançamento Do jogo Ele não Pô Por que você está Juntando pra Gema pra Yaka Mano Por que você está Fazendo isso Ela vai dar de graça No R42 Ai ele falou assim Eu vou até gastar Tudo no 20 Porque a Yaka Vai vir de graça Falou né A gente nunca mentiu Pra ninguém não Entendeu Pô Ai agora só Porque eu trouxe 50 vazamentos Diferentes E errei 49 Você vai me dizer Que eu não sou De confiança Não vem com essas Falsas e injustas Acusações aí Essa parte foi eu Que falei Essa parte dos 50 E errei 49 Essa parte foi eu Eu lembro disso Você tem certeza disso? Ai casurro Meu grande amigo Ai parceiro Você lembra Quando eu previ Que o seu banheiro Ia voltar? Eu diria Que é meio difícil De esquecer Olá senhoras E cenouras Ai rapaziada Seguinte notícia Fresquinha e quente Aqui pra vocês Hein mano Vazamento de primeira mão 100% confirmado Que o Cazuha Vai voltar na 2.2 Na verdade Isso tá errado Eu não vou vir Na 2.2 não Quer dizer Como eu tava dizendo Ai rapaziada Vazamento exclusivo aqui 200% confirmado E atualizado Que o Cazuha Vai vir na 2.3 Também não Pior que foi exatamente Assim na época né mano Foi literalmente isso Eu lembro da gente falando Não pô Guarda aí pro Cazuha O Cazuha já vai voltar já É 2.4 Não 2.5 Nope Já sei Já sei Já sei 2.6 Beidou Nem pensar Já marquei meu salão Pra fazer unha Se quiser visitar o despenhadeiro Vai nadando Querido Bem você ouviu ela né Ah 2.7 Ah Na 2.7 Eu realmente não sei Gente vazamento novo Confirmado Exclusivo 300% De certeza Aí ó Veio de informação Da minha vozinha Também veio Do Sukuna Da Lumie Do CEO Da Mihoyo Do diretor Veio de todo mundo aí Do Japão e da China Também Veio direto aqui no meu zap Faltou falar o Ubaixa Faltou falar do Ubaixa CEO da Mihoyo Do diretor Veio de todo mundo aí Do Japão e da China Também Veio direto aqui no meu zap O Kazuha 100% De certeza Vai estar em banner Na 2.7 Ah Esses foram bons tempos né Inclusive isso me lembra Que eu preciso E aí Zancimba Boa noite meu príncipe mano Muito obrigado pelo resame De 4 meses Zancimba mano Muito obrigado Tô me ajudando e apoiando Não eu ia falar do Baixa no vídeo Só que eu fiquei com medo De dar problema pro Dante Daí eu falei assim Não vou falar só Quem eu sei que não dá problema Tá ligado Aí por isso que eu fiz piada Até desse jeito Preciso gravar um vídeo Que você vai voltar na 2.8 Dessa vez foi confirmado Até pelo presidente da China Na moral Desisto Se é pra vazar seu verme Pare de mentir Que eu vou ser jogável Pô mas peraí Obviamente você vai vir jogável Né esse cara Calma aí Eu não aguento mais Todo dia isso bicho Eu não vou vir jogável Aceita logo isso Peraí peraí Eu acabei de ouvir aqui Da minha fonte Confiável 100% Que você vai vir jogável Na 2.9 Ah é mesmo seu verme Que fonte seria essa A Comic Sans Vai tomar no seu Só é confiável Aquele que passa a informação Confiáveis E eu acho que não é muito O seu caso Não 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 Nem vem que com você Eu acertei Peraí que eu tô aqui também Você acertou Você fez questão de dizer Cada nerf que eu tomei Durante a minha fase no beta Fazendo as pessoas acharem Que eu sou uma péssima personagem Você influenciou elas a pensarem assim Muito obrigada Mas pô Tu é ruim pra caramba Só é inútil Aquela que não é útil E no meu caso Eu sou uma excelente healer Eu aplico hidro Sou perfeita pro time Morgana E dou um dano Bem razoável Mano eu adoro esse vídeo Tipo é incrível como Sem querer né O Dante também mostrou Que mesmo as pessoas Discordando a opinião Dá pra brincar em cima disso E ainda dá certo E tipo não tem problema Os dois discordando a opinião Tá ligado Eu ainda acho Como um dos piores bonecos do jogo Tá ligado E o Dante não Só que tipo Os dois botou o humor Em cima disso mano E ficou Como é que fala Teve harmonia Mesmo assim E os dois se respeita Tá vendo Não é difícil É tão simples Não tem problema Mas é muito bom isso Sem falar Que eu sou Os mais usados no abismo Bra 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 Você foi nerfado Então logo Você é ruim Ah e além do mais Eu também influenciei o pessoal aí Sobre a Yamico Essa parte aqui toda fui eu Essa parte aqui Tipo eu fui sincero Tudo que aconteceu Da Yamico Fui eu Tipo foi muito sincero Isso daqui mano É eu fiz as pessoas pensar Que ela ia ser muito melhor Do que ela é Que ela ia ter um DPS Do nível da Ganyu Só que aí acabou Que depois o pessoal Se decepcionou né Ainda mais eu Que tricorei ela Mas tá vendo Você não vê ela reclamando Porque as minhas vendas Foram altas Então eu não me importo Com a decepção alheia Eu diria Que as pessoas Que foram bem burrinhas De confiarem Em qualquer coisa Que leem na internet Ai tá vendo Só essa é minha garota Ela me entende E aquela promessa Que você fez Para o aniversário Do Genshin Opa 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 Pega aí Que promessa é essa Nossa Eu não lembro Aquela promessa Que no aniversário De Genshin Eles dariam Cinco estrelas Cinco estrelas Do mochileiro De graça Detalhe Essa parte aqui É Eu coloquei Porque o Dante pediu Mas eu não falei isso No canal Na época Eu lembro que eu acordei Ai tava o Twitter Chovendo Não vai dar um Cinco estrelas de graça Não vai ser isso Vai ser aquilo Vazou Não sei o que Não sei o que Aí eu olhei E falei assim Mano Os caras não dá Nem gema direito Os caras nem lembram Que a gente existe Não dá nem conteúdo Os caras já dá Tipo escassez De item Acha mesmo Que vai dar um Cinco estrelas de graça O caralho Tá ligado Aí eu lembro Que tipo Aí eu falei Mano Não vou gravar Vídeo disso Mas nem fodendo Só que tipo A maioria gravou Mano A maioria Tipo Não só Tipo Nem tô falando de BR Tô falando do mundo Tipo Criador de conteúdo gringo Todo mundo Não vai dar um Cinco estrelas de graça Um monte de vídeo bait No YouTube De como que ia ser Pra resgatar Como que ia Como que ia tá Tá ligado E eu lembro Deu vendo os caras falando Aí os caras vinham na live Falavam Nossa que uma vai dar Eu falava Ah mano Se fosse vocês Eu confiava na empresa não Mas beleza Vocês querem criar esperança Tá ligado Ainda bem que eu não fiz Vídeo disso Tá ligado Porque puta que pariu A decepção que foi depois Mano Nossa Meu Deus E é que eu falei Essa parte eu coloquei Mais de tipo Pra incorporar o personagem mesmo Porque o Dante pediu Tá ligado Mas graças a Deus Eu digo com gosto Eu não falei sobre isso Do Cinco Estrelas Tá ligado Pois é bebê As estrelas não estavam Alinhadas pra isso Acontecer Eu nem queria tá aqui Mas eu também não queria Tá no aniversário De Genshin Calma aí Você tá confundindo as coisas Isso daí são rumores Da comunidade Mas a Maria dos rumores Quem começa é você Não se faz de tonto Maluco É o seguinte Eu sempre deixo bem claro Que são rumores Se alguém levar isso Mano Eu chamei o Juki De maluco Isso a sério Aí é totalmente Culpa da comunidade O mais lógico É você evitar Dar informações desnecessárias Que vão apenas fazer As pessoas criarem Expectativas falsas E logo em seguida Serão quebradas Em decepções Assim fazendo Elas ficarem Com raiva do jogo Pela falta de algo Que nunca existiu Pra começo de conversa Ou que estava incompleto Além disso Eu não ia pro banner Do mochileiro Segundo vocês Nossa É verdade Vocês também prometeram Buff em Electro E que a K-King Ia ter um banner próprio E isso foi depois Do banner dela em fevereiro Então não vem dizer Que foi aquele lá não Nossa É verdade Essa parte aqui Eu nem lembrava O Dante que eu conheço No vídeo Ele nem tinha me falado Isso aqui É verdade Vocês lembram Quando teve aquele papel de pão Falando que o Albedo Ia pro mochileiro Foi na mesma época Que disse Kayaka também Ia pro mochileiro Meu Deus do céu Como que eu não lembrei disso Vocês não entendem Eu só tô fazendo O meu papel Eu tô dando o meu melhor Pra poder ajudar A comunidade De todo o Genshin Impact Eu me dedico todos os dias A caçar as informações aí Com antecedência Pra poder trazer uma Peraí que essa é a melhor parte Essa é a melhor parte E é a minha última Se não tiver errado Tem uma lei lá na China Que não dá pra você colocar Os bonecos que tipo Já teve no banner Você põe num banner gratuito Essa aqui é a minha parte favorita Por causa que eu coloquei A referência do The Boys Mano O banner dela em fevereiro Então não vem dizer Que foi aquele lá não Ai vocês não entendem Eu só tô fazendo O meu papel Eu tô dando o meu melhor Pra poder ajudar A comunidade de todo O Genshin Impact Eu me dedico todos os dias A caçar as informações Com antecedência Pra poder trazer O mais rápido possível Quero deixar todo mundo 100% atualizado Igual o Bomba Pet Quero poder ajudar Os jogadores free to play Eu me importo muito com eles Eu faço isso por eles Eu sou o verdadeiro herói Eu faço isso Pra que eles possam Com antecedência Formar as coisas antes E assim ter uma experiência Muito mais agradável do jogo Já que a empresa não ajuda Nunca foi só pelos likes Compartilhamentos Ou então as visualizações E o dinheiro Não A fama O poder A influência que eu ganho Em cima disso Não, não Não, amiguinhos Eu faço isso por vocês Porque olha que legal A comunidade fica feliz Engajada E todo mundo sai ganhando Menos a empresa Eu devia ter falado Vocês precisam de mim Eu devia ter falado Isso Ter colocado mais ainda Do Capitão Pátria Mas tipo Eu lembro que a sensação Quando eu fui gravar essa parte Eu senti igualzinho Aquele discurso Do Capitão Pátria Lá do Aquele discurso lá do Não, não, não A luz estrela Mentiu pra vocês Aquela parte Essa parte aqui Mano Eu lembrei disso daqui Na hora que eu tava gravando Eu me senti Ele Eu me senti O próprio Capitão Pátria Mano E aí H.P. Zani Eu sou o verdadeiro herói Eu devia ter colocado isso Nem pensei isso na hora Eu sou o verdadeiro herói Muito bom Muito bom Muito bom Aí quando eu fui gravar essa parte Eu lembro que eu até Respreiei fundo Falei beleza Vamos lá mano Vamos incorporar o Capitão Pátria Mas eu não sou um ator profissional Que pena Mas um dia a gente chega lá Tem certeza disso Seu pobre Então me diga Por que você vazou Que eu viria Pro meu banner de run Oito horas antes Deles me anunciarem Até foi isso não Era pro Street to Play Se preparar com antecedência Por acaso Ah, pega aí Bem, eu É E todos aqueles que esquiparam Personagens que gostavam Apenas porque vocês falaram Que eu viria na atualização seguinte Por acaso valeu a pena Pra eles É Ah E sobre o combinado Do que vocês tinham Entre vocês De vazarem coisas aos poucos Mas vocês ficaram brabinhos Todos os eventos Todos os puzzles Tudo numa tacada só Eu lembro que Na época Eu até zoei isso Com o Davi E com o Matheus E com a Ayu Porque eu dava F5 no Twitter Tinha mais coisa Eu dava F5 de novo Tinha mais coisa Mas zoou tudo numa tacada só Mano Parece que tipo Os caras falaram assim Então beleza Vamos nos vingar então Dessa empresa desgraçada aí Ah É Sobre isso Eu tenho como explicar É que Sem falar das tretas Que vocês tem Entre vocês mesmos Sobre quem é o mais confiável Quem vaza antes Tem certeza Que isso é realmente Pela comunidade Tem certeza Que não é por mais fama Por likes Retweets Visualizações Tem certeza Sem falar Das vezes Que eles vazam Coisas sobre a história Eu não entendo muito bem Como isso pode ajudar A comunidade a se preparar Mas eu tô bêbado demais Pra saber também Ah quer saber também mano Então eu vou embora Então mano Vai todo mundo tomar Bom Acho que eu não preciso Ô pior que Uma coisa interessante É Isso mega provavelmente Não vai acontecer o mesmo Porque a Mihoyo Achou um jeito Vazador confiável 2009 Adorei Dante Eu te amo Adorei Adorei a referência Adorei Adorei É Provavelmente não vai acontecer De novo Porque a Mihoyo Tá colocando um modelo De NPC No lugar dos bonecos Lembra Bom Acho que eu não preciso Nem explicar muito Que o intuito principal Desse vídeo aqui Foi a comédia né Eu tava pra fazer Esse vídeo com Que lua Há muito tempo atrás Só que foi bem na época Que estourou uma treta Na comunidade Entre dois criadores De conteúdo Por causa desse tema Ah pensei que o Dante Não ia falar sobre isso O Dante me chamou Pra fazer esse vídeo Mano foi muito cômico Eu vou contar a história O Dante me chamou Pra fazer esse vídeo Aí beleza Aí na época Tinha acabado de acontecer Aquela briga Entre o Jaqueta E o outro maninho lá Cês sabem né Eu tenho até medo de falar E levar strike Tá ligado Aí o que aconteceu Nessa época Aí o Dante me chamou Foi assim Ah eu quero fazer um vídeo Satirizando vazamento Aí eu fui e falei assim Nossa genial Aí você vai aproveitar Por causa do hype Que tá tendo em cima da briga né Aí ele Que briga Aí eu Ué A briga A briga Dante Que tá tendo aí Pô Aí ele Do que que você tá falando Aí eu Abre o Twitter mano Dá uma olhada aí Que você vai entender Do que eu tô falando Você não viu aí ele Não Ele teve Mano Olha o time O Dante teve a ideia Bem no mesmo time Que tava tendo a briga Tá ligado Aí tipo Ele sumiu por uns 20 minutos Voltou e falou assim Ô mano Acho que é melhor Pera aí É que eu não tinha visto isso ainda não Tá ligado Aí ele falou assim É melhor a gente adiar a ideia Então Porque senão o pessoal vai pensar Que eu tô querendo farpar Tá ligado Aí eu falei assim Não Então beleza Tranquilo Então a gente espera um pouco Tá ligado E a gente esperou bastante Foi tipo Papo de uns dois meses ainda Porque já faz tempo Que aconteceu aquela briga Tá ligado Aí Mas eu achei incrível Tipo que o Dante Nem tinha visto Tá ligado Então eu achei melhor Dar uma atrasada Esperar a poeira baixar Esse assunto Dar uma morrida Pra mim poder brincar Com esse assunto Que é vazamentos Mas eu acho interessante Também deixar aqui no final Um papo um pouco mais sério Da minha visão sobre isso Até porque muita gente Me pergunta O que que eu penso Sobre E bom Pra mim Vazamento Nada mais é Do que um spoiler Eu já não curto muito spoiler De nenhuma mídia Seja jogo Filme Anime Eu não curto spoiler Então se for um vazamento Da história Eu simplesmente odeio Porque é um spoiler Ponto Agora se é um vazamento De personagens Ou de itens Do jogo Armas Aí entra outro problema Geralmente É algo que ainda Não está pronto E não é legal Criar expectativa Em cima de algo Que no final Pode não ser O que você espera Eu falo É Foi legal ele ter colocado O Reizou o tal de eletro Vejo com ele E esse pra mim Um dos principais problemas De vazamento É a comoção Que isso causa Na comunidade Uma crítica Que eu só falei No twitter Sobre A gente nem tocou Muito nesse assunto Na live É algo que ainda Não está pronto É sério É sério que o pessoal Preferia que o Reizou Fosse assim Do que ser do outro jeito Mano Tipo O pessoal preferia Que ele fosse Literalmente Genérico E uma cópia De um moleco Que já tem no jogo Ele queria que fosse Totalmente Ah Calma aí Vamos esperar lá De passar O pessoal Queria Vamos esperar lá De passar Vamos esperar lá De passar Tipo Nossa Tipo assim Eu acho essa fanart linda Eu acho essa fanart Muito linda Mas tipo assim Eu prefiro Mil vezes Que o pessoal Deixe O moleco Mais original possível Do que só botar O bagulho genérico Tá ligado Aqui é a Rutaude Eletro Tá ligado Se fosse assim Eu não reclamaria Eu ia pegar do mesmo jeito Tá ligado Nossa Quando vazou o design Do Reizou Que eu olhei E falei Eu falei Caralho Ele é ruivinho Do olho amarelo Que da hora mano Tipo Totalmente diferente Mano Falei Caralho Que bagulho foda Aí eu pensei Nossa Ficou totalmente diferente Ainda bem Só que aí eu fui ver o Twitter Mas o Twitter sempre reclama A gente já conversou Sobre isso aqui na live Que o Twitter Ele é uma rede social Diferente Das outras Tá ligado É uma rede social Totalmente fora da bolha Que a gente tá acostumado Nunca tá satisfeito com nada E reclama de tudo A gente até falou sobre isso Já até várias e várias vezes Mas o que eu acho incrível É como tipo O pessoal apoia Ser genérico Em vez de ser original Tá ligado É tipo Quando Alguém vai fazer Sei lá Um anime O pessoal prefere Que seja genérico Tipo Tudo clichê A gente vê isso Por shonen O pessoal prefere Que o shonen Seja super clichê Que o cara Tira o poder do cu Vence no poder Da amizade E junta Todos os seus amigos Pra derrotar o vilão final Do que simplesmente Quebrar o clichê Tá ligado Eu acho que isso também Envolve muito coisa da idade Né mano Tipo Eu mesmo Quanto mais velho Eu vou ficando Mais eu vou procurando Coisas que tipo Seja diferente Do que tudo que eu já vi Tá ligado Porque se for pra Ficar revendo Tudo que eu já vi De novo Só que com uma cor Diferente Não vale a pena Tá ligado Acho que não vale a pena Aí é mais fácil Eu só ver o antigo de novo Mas eu Eu falei isso aqui na live Eu agradeço 10 mil vezes Pro Resolve ser Original Com um design muito diferente Tá ligado Do que A rotal de eletro Em cima de algo Que no final Olha mano Que boneco lindo mano Nossa ficou muito legal Aí tipo assim Aí beleza O miroio foi totalmente original O boneco dá soco O boneco é ruivinho Dos olhos verdes Tá ligado Aí o pessoal vai falar assim Genérico É É o cabelo da Da Rosária Aí é o rosto do viajante É os olhos do ventre Aí tem uma parte Da roupa da Yako Uma parte da roupa do Ito Uma parte disso Uma parte daquilo É filho desse boneco Com esse boneco Caramba mano Meu Deus do céu Tipo Então tipo Eu não posso botar Tipo assim Eu acho que as pessoas Não perceberam ainda Que o ser humano Os seres humanos São iguais Tipo assim Você sai na rua Eu já falei isso aqui Na live até É As pessoas são padrões Tá ligado Tipo É Eu já zoei isso aqui Na live várias vezes até Os seres humanos São iguais mano Olha isso aqui velho As pessoas são iguais Todo mundo se parece Mas todo mundo Tem dois olhos Larissa Uma boca E o cabelo Todo mundo Tá ligado Todo mundo é igual mano Então por que que tem Não entendo isso Tá ligado É a pessoa reclamando Tipo Do Do boneco de jogo Ser igual As pessoas também são Mano Tipo Ah é um padrão Todo mundo é igual mano Todo mundo é igual velho O que que tem Mas não No jogo não pode No jogo não pode Não posso Não posso colocar Um personagem Que tenha a mesma cor Do cabelo da Rosária Não pode Não pode Foi que nem quando Reclamaram do modelo Do Rei Zou Falou não É o mesmo modelo Do Xiao e do Veit É genérico Porra Todo boneco é o modelo Mesmo igual Tá ligado Tipo O modelo do Ayata É o mesmo do Child Que aí é o mesmo do Zong Todo mundo é igual mano Tipo E na vida real também mano O homem adulto É igual outro homem adulto E assim vai Eu não consigo entender velho Eu não consigo entender mano Tipo Não consigo Não consigo entender De coração mano Pode não ser o que você espera E esse pra mim É um dos principais problemas De vazamento É a comoção Que isso causa Na comunidade em si Eu lembro muito bem De eu estar em live Todo animado Pra Kokomi lá Porque ela parecia Uma personagem muito fofinha Eu tava muito afim De rodar nela E aí chega umas pessoas Na live do nada Falando Não Dante Mas você não deveria Querer rodar nela Porque no vazamento Diz que ela foi nerfada Lá no beta Então ela vai sair ruim E isso acontece o tempo todo Eles vazam coisas Que ainda não estão prontas Ficam atualizando Se algo aumentou Ou diminuiu No personagem E as pessoas Vão ficando com raiva De coisas sendo diminuídas Sendo que Olha só Não era pra você saber disso Porque o boneco Ainda tá em fase de teste Isso eu concordo Com o Dante plenamente Isso eu concordo Isso eu concordo mesmo Tipo Quando eu trago O vídeo pro canal lá Eu sempre falo assim Pega o boneco que gosta Tá ligado Ignora a meta Blá 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 Só que Eu acho que o único boneco Que tipo A gente Eu vou dizer eu né Porque eu que trago os vídeos né Que eu errei Foi o Ito mesmo Porque o Ito falava assim Ah Acho que um boneco Que depende de Uti Não pode ser tão bom Tá ligado Mas o resto Todos que a gente For que ia ser bom Foram bons Tipo no caso Eu que trago os vídeos né E o que a gente For que ia ser ruim São ruins mesmo Tá ligado Tipo É que o pessoal Tem muita essa discussão Da cocô Mas eu ainda acho A cocô horrível Eu ainda acho A cocô horrível Mas tipo O resto Todos que a gente For que ia ser bom Foram mesmo A Yelaya foi Que ia ser muito boa Foi O Cazu Disse que ia ser muito bom Foi também Tipo E a Miko A gente no começo Pensou que ela ia ser bom Só que a gente Começou a ver o kit dela A gente começou a duvidar Começou a falar Cara 90 de energia Sei não hein mano Sei não hein E isso serve pra qualquer coisa Eles podem estar testando Algo no beta E não sair na fase final Só que geralmente A comunidade não aceita Muito bem isso Eles veem algo Que vazou E depois ficam frustrados Porque não foi lançado No jogo Do jeito que eles esperavam Esse pra mim É o maior problema Somado com vários outros Que eu citei ao longo do vídeo Vazamentos muitas vezes erram E as vezes eles são Simplesmente mentira Como uma vez Que um cara no Twitter O Nelsinho Fez um banner Mano isso daqui Eu e o Dante Riu tanto na calma A gente conversando Sobre isso daqui Mano Na live Eu falei sobre isso daqui Meio por cima Mas nossa Isso aqui foi Na minha opinião O momento mais histórico Da humanidade humana Do Genshin Impact No Twitter Mano Eu vou dar contexto Calma aí O Dante vai dar contexto Eu acho Simplesmente mentira Como uma vez Que um cara no Twitter O Nelsinho Fez um banner fake Ele simplesmente editou Uma imagem Colocou ali Que o Kazuha Viria na próxima atualização E essa imagem Foi tão compartilhada Que chegou a ser postada Em site gringo Tipo Virou vídeo de notícia Mano Eu nunca vou esquecer disso Um BR O Nelsinho Que é um cara do Twitter Aí até Ele postou o banner Mano O bagulho foi parar lá fora Tinha Reddit Da China Falando sobre isso Os caras Igual o Dante Até colocou aqui Os caras botavam Em thumb de vídeo Na gringa Tá ligado E o cara só fez Uma montagem De meme Velho Foi muito bom Essa época Meu Deus do céu E eu lembro Que eu acordei E eu não lembro Quem foi E aí não tem problema Tá ligado E esse post aí Tava no papel de pó Até do meu Discord Tava possível Bandeira vir Não culpo Porque tava rodando O mundo inteiro A gente nem sabia Que era o Nelsinho Que tinha feito a montagem Com mais de 100 mil Visualizações A mentira dele Viajou o mundo inteiro E ele fez de propósito Ele fez literalmente Pra mostrar O quanto a comunidade É facilmente influenciável Um outro motivo Do porquê eu não gosto É eu até postei isso no Twitter Daqui a pouco Todo mundo da comunidade De Genshin Vai ver galique Muito de vazamentos Mas esse é mais pessoal Mesmo É porque eu realmente Gosto da sensação De surpresa Na hora de ver a live Da nova atualização Sabe Geralmente eu faço Uma live Assistindo a essa live Do Genshin E é tão legal Ver todas as coisas novas Que vão vir pro jogo Ali na hora Isso aqui é uma parte Que eu vou até Tipo dar uma crítica Aos leakers Eu vou dar uma crítica Aos vazamentos Isso aqui é um problema Que eu vejo Que percorre muito grande Na comunidade Porque Tipo Eu quando eu vou assistir A live da Minhoil Eu só cria expectativa Quando por exemplo Se a Lumie Chegar lá no Twitter E falar assim Ah vai aparecer Sumero Aí beleza Aí eu falo Beleza vai aparecer Sumero Só que o que acontece O pessoal cria muita expectativa Muita muita Quando foi ter a live Lá da Aquela atualização Que teve a Xinyão Shire E a Rutal Até Acho que foi a 2.2 O pessoal tipo Ah a live foi só isso Não sei o que Mas tipo Era pra ter o que Era pra ter mais coisa Porque era a 2.2 Não era pra ter nada Tá ligado Não era pra ter nada Só que o pessoal Cria uma expectativa Fudida Tipo assim Agora a gente sabe Que Na 3.0 Vai vir Sumero A gente já sabe disso Só que não significa Que a Mihoyo tem que ficar vazando Sumero Toda hora Não é assim que tem que ser Ficar vazando o sino Essas paradas assim Isso é uma coisa que eu mesmo Eu particularmente não gosto Que o pessoal faz Aí vocês podem ver Toda vez Quando vai começar a live Da Mihoyo Eu falo Ó Não queria E na época Na 2.2 Eu falei isso aqui na live até O pessoal que assistiu a live Pode estar de prova até Eu falei assim ó Eles vai pegar Vai abrir a live E vai falar ó Child e Rutal em banner E acabou a live Vai ser só isso Eu falei assim Não queria expectativas Pra não ser decepcionado Eu sempre falo isso aqui na live Tá ligado É melhor ser surpreendido Do que decepcionado Sempre falo Só que aí quando termina a live Ah não mostrou porra nenhuma Que live bosta Não sei o que Mas caralho Você que criou expectativa Tá ligado É que nem por exemplo Imagina Ai eu tenho que dar esse exemplo Imagina que você vai aí Fazer amor Né Você vai fazer aí o O chubirão Com uma menina Aí a menina Cria expectativa Que você vai ter 40 centímetros de pica Tá ligado Imagina Aí chega na hora Você fica todo lá Com o seu Fica lá com o seu Bingoinho pra cima Aí você mostra pra ela Os seus Bons Grandes Suados 4 centímetros e meio Aí Ai você me decepcionou A culpa foi de quem? Foi sua Não foi Tá ligado Foi culpa dela Que criou expectativa demais Você não falou Qual tamanho de pau você tinha Tá ligado É a mesma coisa Tá ligado Por que o pessoal Queria tanta expectativa Aí a culpa é da empresa Que não conseguiu Acompanhar o ritmo Tá ligado What the fuck Mano Não a culpa é tua Porra Que você criou expectativa Mano Ó Tipo Quando a gente for Até a live do Reizou A minha expectativa é Vai mostrar o Reizou O castelo E acabou a live Mais nada Tá ligado Mais nada Se aparecer Sumer Ou aparecer um sino Shib Amém Apareça uma cola em Shib Amém Eu fico feliz Mas não mano Não tem que criar expectativa Porra Não consigo entender isso É a parte que me irrita Um pouco dos vazamentos Tá ligado É por isso que tipo assim No começo Eu mesmo cometi esse erro Quando ia ter uma live Eu falava assim Ah Tal vazamento Tá falando que vai aparecer Tal coisa na live Igual aconteceu da Yaka até Porque na época O Sukuna postou Que a gente tava No banheiro da Eula E o Sukuna falou assim Ó A Eula é muito boa Mas acho melhor Vocês esperar a live Porque vai aparecer Uma certa personagem Na live Aí apareceu a Yaka Tá ligado Aí eu lembro que Da época a gente falou sobre isso Só que desde então Eu nunca mais falei mano Eu sempre preferi que tipo Eu mesmo não dar Expectativa pro pessoal Tá ligado E é por isso que eu só Vazo tipo Quando é que nem eu falei É Eu parei de vazar os eventos Também Eu só falo assim Ah É Se for ter um evento Muito diferente E que pode ser fixo Aí eu falo Mas se for Eu falo assim Ah vai ter uma região Vai ter o castelo Vai ter o Rezão Acabou Tá ligado Já é o suficiente mano Do que ficar dando Expectativa pro pessoal O chat Compartilhar as novidades Reagir junto Eu gosto desses momentos Mas se eu já sei O que vai aparecer Acaba perdendo um pouco Da graça Ah E antes que alguém Venha comentar aqui embaixo Ah Mas se você não gosta De vazamentos É só não ver Amigo Eu juro pra você Que eu tento Mas quando você abre o Twitter E tem tweets Que você pode gostar E mostra um vazamento Quando eu abro meu YouTube E tem na home Um vazamento Quando eu abro o TikTok O primeiro vídeo É um vazamento Quando eu abro minha tweet E o título O título das outras lives Já tem um vazamento É um pouco difícil de fugir Não tem como fugir de vazamento É igual aconteceu com o Rezão Tipo o Rezão Quando vazou Todos os streamers Caralho o Rezão dá soco Não tinha como Tá ligado Mas eu tento Eu realmente tento Quando vaza algo Eu geralmente paro De entrar nas redes sociais Por um tempo Até a notícia esfriar E é basicamente isso Lembrando que eu não tenho Nada contra quem assiste vazamento Muito menos Outros youtubers Que trazem vazamento Tem uma grande amizade Com o Japeta O próprio Kilua Que também participou Do vídeo aqui Faz vazamento No canal dele E por mim Não tem problema nenhum Tanto que o que eu tô Satirizando aqui Nesse vídeo É mais os vazadores Do Twitter Os caras que realmente Vazam do jogo Esses caras do YouTube Só noticiam mesmo E é uma coisa Que eu não consigo entender Tá ligado Tipo Eu não vazo as coisas Eu não sou leaker Eu só trago a notícia Tá ligado É como se eu fosse Um jornalista Entendeu Tipo Não sou eu Que crio vazamento Eu não consigo entender Repasso a notícia Mas enfim Espero que você tenha Gostado do vídeo Espero que eu tenha Tirado algumas risadas De você Se você chegou até aqui Não esqueça de deixar Um like E se inscrever no canal Espero do fundo Do meu coração Que você não se sinta Ofendido com a minha Opinião também Você é totalmente Livre pra discordar De mim É que nem eu falei O Dante foi um gênio Nesse vídeo Sem querer A gente provou Que dá pra um cara Que gosta de vazamento E um cara que não gosta Sem amigos E tá tudo bem E os dois concordarem Tá ligado É que nem eu falei Eu continuo apoiando O vazamento Contanto que não seja Da história Eu já falei isso aqui Já Por causa Igual eu falei no vídeo Que foi até a sátira Do vídeo Eu sou o verdadeiro E coisa assim Tá ligado Mas que nem Agora a gente Agora a gente Tá tendo O vazamento Que foi um monte De gente falando Que o Skagamoshi Vai ser jogável Na 3.2 Aí o pessoal Sabe que se juntar a gema Da 3.0 em diante Dá tempo de pegar Então o pessoal pode pegar o Kazurra E saber que não vai perder O Skagamoshi Mas não é aquela certeza Só que o pessoal Já tem um pouco mais de segurança Essa é a parte Que eu acho legal Tá ligado Tipo Da pessoa conseguir juntar A gema dela Porque as vezes A pessoa pega o boneco Por hype Tá ligado Ver lá o O streamer atirando Falando que o boneco é bom Igual a gente tá tendo agora Da Yelan E atira por hype Só que aí logo depois O boneco ele gosta Tá ligado Ele acaba perdendo o boneco E eu acho que é uma dor Muito maior Tá ligado Eu prefiro que realmente A pessoa Junte a gema ali Na paciência dela Tá ligado Não precisa de vazamento Pra isso Mas a maioria Quer ficar atualizado Então eu acho que Ajuda bastante né Ok Inclusive eu te convido A comentar aqui embaixo O que você pensa De vazamentos Novamente Muito obrigado Ao Manu que Lua Por aparecer aqui Ai eu adorei demais Esse time mano A Carol desenha muito bem Meu Deus Aqui no canal Foi muito divertido Gravar isso com ele E foi a primeira vez Que ele atuou E quem quiser conferir O canal dele Vai tá aí No comentário fixado Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Até mais Nossa Ficou muito legal Isso aqui Ficou muito legal Isso aqui Muito legal mesmo Que vídeo maravilhoso Isso aqui virou Um símbolo cultural Eu adorei Isso daqui Em alguns pontos O vazamento ajuda a gente De certa forma Em outros pode frustrar Exatamente Só que aí Vem da pessoa Vem do caráter De cada um Igual eu acabei De dar o exemplo Da menina com o pinto Tá ligado Ah É porque não tem espaço Pra botar dos emojis Dá pra me colocar No lugar do emoji De já dos namorados Depois eu coloco Quando a gente for passando E aí Hidra Boa noite Bom É que nem eu disse Participar desse vídeo Com o Dante Foi um privilégio Alguém aí no chat Deu a ideia De eu comentar o O Capitão Pátria O discurso do Capitão Pátria Aqui Eu vou pegar o discurso Do Capitão Pátria É E vou colocar no modo Gainst Impact E eu comento então Beleza Aí quem pegar a referência Pegou Tá ligado É Fico feliz Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Mano Por favor Fale aí pro Dante Deem feedback pra ele Eu adoro fazer Esse tipo de coisa Eu tô Não é meme Tem mais ou menos Uns 6 ou 7 meses Não Talvez mais Nem é meme Que eu tô tentando Fazer um vídeo com o Lito Só que eu não Tipo O Genshin Mano é um jogo Que não tem Não dá Tipo Ele não tem conteúdo Por exemplo Se você joga um FPS Pra você fazer fit Com outro cara É muito mais fácil Porque é só você jogar Uma partida juntos Se você joga LOL É só você jogar Uma partida com outro cara Só que o Genshin Não tem isso Tipo Se eu gastar resina Com o Dante Não dá um vídeo legal Entendeu Então tem que ter Tem que tirar a lente de pedra Tem que ter alguma ideia Criativa Eu tive uma ideia Bem legal Enquanto eu tava Conversando com o Dante É um vídeo bem legal Que dá pra fazer com ele Até Aí tipo Eu ainda vou conversar Com ele Porque esse conteúdo Dessa ideia Era mais pro canal dele Não é o meu tipo De conteúdo Tá ligado O meu conteúdo É um pouco diferente Mas eu não ligaria De fazer Aí eu vou conversar Com ele Pra ver se tem Tá ligado Mas eu já até falei Isso aqui na live Se você tiver alguma ideia De vídeo pra fazer com ele Porra Eu super aceito ideias Tá ligado Só que tem que ser algo criativo Não pode ser Ah Faça um abismo junto Nem dá Porque o abismo Nem tem multiplayer Tá ligado Tem que ser alguma coisa Tá ligado Então Isso daí eu já falei Que eu vou fazer Eu já até fiz o personagem Enfim Eu vou pegar o discurso Do Capitão Pátria Vou comentar aqui Vou mandar o vídeo Do Dante aí Do chat pra vocês Foi o maior privilégio Da minha vida Eu adorei fazer esse vídeo Com o Dante Ele me entendendo Tipo Eu achando Um amigo de trabalho Que faz o mesmo que eu E me entende De tipo A comunidade do Genshin Ver o seu vídeo Você ficar Sendo comentado Foi muito satisfatório Você Encontrar alguém Como um igual Foi muito gostoso Eu adorei fazer esse vídeo E espero Que aconteça Muito mais vezes Te amo Tchau